Minas Gerais tem novos povos indígenas, sou a única representante como delegada das comunidades tradicionais, representando especificamente o segmento indígena. A minha expectativa para o encontro desde ontem na abertura é que seja a consolidação de todas as propostas, porque a gente vem lutando pela unificação de luta e a gente sabe que para lutar pela unificação de luta, já que a gente sabe qual são as ferramentas, que os inimigos são os mesmos, por isso que a gente tem se organizado com outros segmentos, os quilombolas, o vazanteiro, para se unificar e fortalecer. Porque a gente precisa entender e ter consciência que o Brasil não começa em Brasília onde a maioria das pessoas pensa que está o maior poder. O Brasil começa nas comunidades tradicionais, no povo indígena, no povo quilombola, onde começa a cultura e onde nasce a raiz e é lá que está a diversidade do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto